Olá! Olá, olhe o que eu estou? Olha que loja interessante. Eu estou aqui em Oman e essa loja é uma loja iraniana. Todos os produtos aqui vêm do Irã. E o Irã fica aqui bem pertinho, uns 50 minutos de voo. E aqui ele está me mostrando o rapaz que é dono da loja até, é da família dele, né? Como é? Moaieri. 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 E ele está explicando o açafrão. Eu perguntei para ele por que que é açafrão, né? Zafran, que é o nome dessa flor. Essa flor Zafran. Eu perguntei para ele por que que açafrão é tão caro, né? Então, ele estava me explicando. Ele fala persa, mas eu falo com ele em árabe mesmo, né? Eu falo com ele em árabe. Então... O melhor tipo de açafrão no mundo é o iraniano. Você vê que é bem vermelhinho. Não tem amarelo. Ele é bem... Ele está falando que cada galinho desse... Três galinhos desse... Não sei se você está dando para ver. Não reparem minha unha não, tá, gente? Porque eu tenho que ir na minha aranha. Eu tenho que fazer a manicure. Deixa eu falar aqui, menina. Eu tenho que explicar que minha unha está feia porque eu vou na minha manicure. Não reparem minha unha. Reparem um açafrão. Segura porque isso aqui é ouro, hein? Isso aqui é ouro. Não pode cair. Gente, vocês estão vendo isso aqui? Estão vendo isso aqui? Isso aqui, ó... Está vendo? Essa folha, essa flor... Tem três desse. Tanto é que ali, ó... Está vendo? Três. É a marca da loja. Imagina quantas flores dessas tem que ter para poder... Para poder... Não, isso aqui é ouro. Isso aqui é um ouro. Isso aqui é um ouro. Ele vai mostrar aqui na fazenda... Olha quantas flores... Aqui, ó. Essa aqui, ó. Olha essa plantação. Olha só como é a plantação lá na fazenda, lá no Irã. Quantas flores são coletadas para que possam ter tudo isso aqui. Vem raiva. Fascem-no. Cân e um ou一樣. Cinco grãos. Cân. Toolsão,arn. Em Raiva, não háeded ao silhouette power. leversõe, plumas, plumas e cân. Nut browses. Grãos. Duzentos e 50 grãos. Duzentos e 50 grãos. Duzentos e 50 reais ou many. Que é duas vezes e meia. O dólar, é um pouquinho mais, mas só pra conta ficar redonda... redonda, 250 vezes 2 dá 500, mas a metade disso, 625 dólares. Isso ali. 625 dólares. Multiplicando por 5, 3 mil reais brasileiros. Isso aqui na minha mão, gente, é 3 mil reais brasileiros. Então, esse aqui, que tá aqui, eu vou pedir pra ele. Muito grande, ali, esse presente. Ai, minha menina, um presente! Ai, ganhei, ganhei meus afromos de grava. Olha só. Ok, ok. I will explain to my students, excuse me. Olha quando é natural e quando não é natural. Ele tá fazendo uma experiência. É água fria. Olha, olha que... Se fizer assim, vem a cor. Olha, o pessoal... qual é o truque pra não levar gato por lebre, tá? Sim. Se o sofrão vem de color muito... Isso é bom. Sim. Se o puder vem de color muito e também smell muito. Olha só. Esse é o puro puro. E esse que você me deu... Erradia. Ele também, não puxei? Aqui, já. Eu vou fazer um chá quando estiver em casa ou então eu vou botar no arroz, né? Vou botar assim, ó. Ó, é ouro, ouro, ó. Eu vou levar pra mim. Como você me deu uma coisa fresca? Dois anos. Dois anos. Dois anos. Dois anos. Dois anos fica bem. Então eu vou ver o Brasil daqui a algumas semanas e eu vou levar então. Chucranjazila. Então vocês estão vendo, gente? Ó, açafrão. Vamos aprender como escrever açafrão. Zafrana. Zafrana. Zain. Ain. É. É, 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 professor. Ó, zain, fa, re, ale, fenône. Zafrana. Zafrana. Irani. Zafrana. Irani. Gente, socialmente falando, né? Zafrana. Zafrana. Er que zafrana é a la halita? Zafrana. Zafrana. Mas não é zafrana. Zafrana. Como o Mardi falou. Então é isso. Moayere. Moayere. Ele é um moayere e é da fazenda dele. Então é isso, gente. E... Zafrana caiu. Meu Deus. Tá cheio de zafrana, gente. Tá cheio de ouro no chão, ó. Ah, ganhei mais um. Ele é tão bonitinho. Ele é tão... Chucranjazila. Quem fala na pule Chucran Bilforsi? Como é que se fala obrigado em persa? Mamnun. Mamnun? Sim. Chucran. Chucran. Mamnun. Então aprendam também persa. Mendes, thank you. Mamnun. O alfabeto é igual ao alfabeto árabe acrescido de algumas letras. Mamnun. 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 Ok, Lali é cá, Mami Nula Obrigada Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto